Ganha, baby, três vezes hoje Manda uma mensagem que responde Estranho que acostuma a agir assim Juro mesmo que encasta compreendido E que é normal, o amor e tudo estava direito Nem um sinal, alguma coisa que acerta certa Será que está a desconfiar em mim? O amor e tem que agir assim não Verdade que ontem eu sei depois de estúdio Desculpa, baby, esqueci a visão Encontra a cunha, és na mesmo lugar Se esflou outra coisa, é mentira É que a mim, cá foi mim É que a mim, cá foi mim Sempre foi pura verdade Canto um flow manso aba estúdio Não sabe que ele é mecafoco Porque ele sabe de ponto de estúdio O queixam contou com detalhes Mas primeiro tentou bem Rapaz convidando para não sair Sopa na toma dos jeans Entra na loud, tudo tranquilo Não se está pousado, nem eu canto Canto um rapaz, um onde é minha ex Já está a chintar ou no tubango Mayday, mayday Vai dar merda nesse espaço Me sem da conta, está na minha lado Tô com o mesmo espaço É como essa ta fala no viro Me ter saudade nos momentos Me crê torna xintinha corpo Nem se for para o momento Logo não afasta, andando para o reto Nunca crê julga na bocampo Não pode até que acredita Talvez para morrer em que não santo Cá foi mim He gay me Cá foi mim He gay me Cá foi mim He gay me Cá foi mim Amém